Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal incrível Pra quem não me conhece, muito prazer Eu sou o Caio Sim galera, já estamos vendo aqui que eu estou na becazinha Hoje é o segundo episódio da série, da playlist Diário de um Formando Então, hoje é sábado, dia 13 E eu estou indo fazer o book pra formatura Acho que eu já disse isso no começo Mas eu vou tentar gravar a gente lá fazendo as poses, a palhaçadazinha E pá e tchau, beleza? Estou indo pra lá todo na beca aqui, misericórdia Mas a rio viu, barril dobrado meu irmão, barril dobrado Daqui a pouco a gente vê, valeu Faltou informar vocês São 10 para as 9 As fotos estão marcadas pra começar 9 horas Um término eu acho que é 1 hora da tarde, não lembro se é Não lembro se é 1 hora da tarde Ou 3 horas da tarde Mas acho que é isso A gente vai fazer o book no jaleco São 2 jalecos, um branco e um granada da cor do curso Um vermelhozinho da cor do curso Com a beca e a foto individual Viu? É, só isso Demora Bom, xinguei Xinguei de novo Porque são 70 pessoas É, eu vou que aça Então, eu vou que aça Mas passou? Passou Valeu, obrigadão, viu? Bom dia Então, serve bright Já cheguei aqui, viu? No lugar Vou entrar agora pra não ficar com calor Viu? Vou colocar isso aqui, ó Viu? 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 Bom dia Viu? 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 Bom dia Viu buttons Ball這一 ich Estou aqui na beca, viu? Já cheguei aqui no estúdio e agora é por hora de chegada Quero fazer foto individual Bora tentar né? Vai ser difícil A foto é basicamente bem parecida com essa A foto é tirar somente do bucho Você pode tirar ela assim Ou você pode tirar assim O bucho do bucho Eu sempre sugiro na beca Tá ligado? Isso E me dá-se até 3 vezes É 1 e rs 3 vezes 4 vezes 2 vezes 8 vezes 5 vezes 5 vezes 2 2 3 3 4 4 2 5 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí